Pega de um sergipe matou no Brasil Eu sempre Uma conta de mim E o Brasil Sei que seja o meu Senhor Deus E ter sofrido por si O coração, a paixão, a amor, eu sei Como é que você conseguia A dizer que está Que foi uma hora, mas que vai contar E divulga o meu coração O seu lugar E virou o meu coração E me espelho E esse que você nunca fez Você se torna que se desiste Que é o meu filho Eu achei Que me deu o meu amor E virou o meu coração E eu me espelho Eu vou tomar conta de mim Eu achei Que me deu o meu coração E virou o meu coração E virou o meu coração E virou o meu coração E eu vou tomar conta de mim O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?